Códigos lucrativos. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre o códigos lucrativos e como você faz para fazer uma grana extra com o códigos lucrativos. Fica até o final do vídeo então. Já começo te passando o primeiro alerta que é muito importante. O códigos lucrativos é vendido somente no site oficial, então cuidado com falsificações que está rolando aí na internet. O site oficial eu vou deixar aqui para você na descrição desse vídeo e fixo no primeiro comentário. É o link do site oficial do códigos lucrativos, assim você garante estar adquirindo o produto original. Ok gente? Vamos lá então entender um pouquinho sobre códigos lucrativos. O códigos lucrativos trabalha com uma inteligência artificial na qual ele mapeia tudo na internet. É a vontade do cliente, por exemplo, a vontade da pessoa é comer um x, por exemplo, comer um açaí. Ele mapeia tudo isso através da sua inteligência artificial e gera códigos lucrativos para grandes empresas. Depois essas empresas oferecem esses produtos na cara do cliente, como se estivessem entregando assim, de mão beijada, simples assim. E esses anúncios que você vê às vezes aí, por exemplo, quero uma geladeira e aparece na hora ali no seu Facebook a geladeira. É mais ou menos isso que funciona, mais ou menos assim. Vai aparecer o que a pessoa estava pesquisando, tá gente? Então você já faz parte disso, você recebe o sistema de códigos lucrativos na plataforma, tudo certinho ali dentro dela, tá gente? Para você fazer parte e ser lucrativo para essas grandes empresas. E eles sabem que oferecer um produto de qualidade para alguém que já está pesquisando por aquilo é bom para elas, tá? E para a própria plataforma também de códigos lucrativos. Isso acaba gerando uma taxa e tudo mais, tá gente? Que é repassado então para nós. A gente está trabalhando para eles e fornecendo esses códigos. E é bom para todos assim, todo mundo sai ganhando, tá gente? É muito simples, é algo assim, muito simples mesmo, tá? Você vai receber, você vai entender como funciona tudo direitinho, não é confuso, tá gente? Mesmo que você tenha um celular antigo ou um computador aí que trava muito, não se preocupe, vai funcionar para você. Também funciona para qualquer pessoa, ok gente? Vai dar certo para todos aí que tentarem, tá? Desde que você siga o passo a passo que você vai receber no seu e-mail, tá gente? Tem suporte também para te ajudar caso você precise. Então você pode fazer parte do grupo de pessoas que vendem essas informações e lucram com isso, tá gente? Você tem esse lucro simplesmente aí fazendo isso. Algo muito simples, com poucos cliques, tá gente? Você coloca aí para rodar dentro da plataforma do Códigos Lucrativos, tá? Você vai ter um retorno bem legal, tá gente? Vale a pena, claro que não é assim, se você está procurando ficar rico, não é esse o caminho, tá? Como eu já falei, você vai ganhar uma renda extra, uma grana extra para ajudar aí na sua renda principal, tá? Então para quem está interessado numa grana extra, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Boa sorte para todos, espero ter te ajudado com esse vídeo. Tchau, tchau!